MAPUNDEIRO LERÊ Eu ponho seu nome lá no meu terreiro Eu sou má fumeiro, lerê Eu sou má fumeiro Meu santo é muito forte, caboclo do norte que só faz o bem Só quer ajudar, não faz mal pra ninguém É flecha encarnada, a mãe santa me deu Mas não mexe comigo, não fica zombando Dizendo que é papo que amarra o seu nome na boca do sapo Você nunca mais vai zombar de ninguém, lerê Mas não mexe comigo, eu ponho seu nome lá no meu terreiro Eu sou má fumeiro, lerê Eu sou má fumeiro, lerê Mas não mexe comigo, eu ponho seu nome lá no meu terreiro Eu sou má fumeiro, lerê Eu sou má fumeiro Meu santo é muito forte, caboclo do norte que só faz o bem Só quer ajudar, não faz mal pra ninguém É flecha encarnada, a mãe santa me deu Mas não mexe comigo, não fica zombando Dizendo que é papo que amarra o seu nome na boca do sapo Você nunca mais vai zombar de ninguém, lerê Mas não mexe comigo, eu ponho seu nome lá no meu terreiro Eu sou má fumeiro, lerê Eu sou má fumeiro, lerê Mas não mexe comigo, eu ponho seu nome lá no meu terreiro Eu sou má fumeiro, lerê Eu sou má fumeiro Meu santo é muito forte, caboclo do norte que só faz o bem Só quer ajudar, não faz mal pra ninguém Flecha encarnada, a mãe santa me deu Mas não mexe comigo, não fica zombando Dizendo que é papo que amarra o seu nome na boca do sapo Você nunca mais vai zombar de ninguém, lerê Mas não mexe comigo, eu ponho seu nome lá no meu terreiro Eu sou má fumeiro, lerê Eu sou má fumeiro, lerê Mas não mexe comigo, eu ponho seu nome lá no meu terreiro Eu sou má fumeiro, lerê Eu sou má fumeiro, lerê Mas não mexe comigo, eu ponho seu nome lá no meu terreiro Eu sou má fumeiro, lerê Eu sou má fumeiro, lerê Acabei de esconder que eu ponho o seu domínio